Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem sabe por que que a tia veio hoje assim? Porque nosso tema, nosso conteúdo é sobre os indígenas, não é? Então, gente, como vocês já sabem, nós finalizamos o nosso livro 2, já fez todas as atividades, as revisões com as correções, tudo certo. E nós vamos hoje, estando agora, falando sobre os nossos conteúdos estudados. Então, nós vamos fazer uma revisão. E como vocês já viram aí, eu já coloquei umas fotos de vocês, dos alunos que a tia tirou no dia da apresentação, que vocês apresentaram, por sinal, belíssimo trabalho de vários alunos que entregaram, participaram, explicaram, tanto oralmente como na escrita. Foi tudo certo, então, estou dando parabéns a todos, tá bom? E no decorrer da nossa aula, tem slides com fotos de vocês, tá certo? Então, vamos lá? Deixa eu passar daqui. Olha só, como vocês sabem, gente, os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, vocês já sabem que os indígenas já habitavam aqui, né? Eles já tinham a prática deles, já tinham o costume deles, não é? Tinham seus hábitos, não é isso? Mas, e eles caçavam, eles faziam o que mais? Eles caçavam, eles pescavam, eles plantavam, né? Eles tinham organização em sociedade, né? E em muitas comunidades indígenas, na atualidade, as crianças vivem integradas com o mundo dos adultos. Por quê? Porque eles precisam conhecer a vivência deles, eles precisam saber da história deles, eles precisam ter esse contato, e esse contato com os mais velhos. É que passam, né, toda a tradição, toda a cultura, todo o costume para os menores, né? Então, eles passam a tradição, a cultura de geração em geração, certo? Aqui, gente, nós temos a foto com os alunos do quinto ano, né? Silas, Eduarda, Kézia e Guilherme, tá? Então, vocês estão vendo, eles participaram também da aula, muito rica a nossa aula. Foi uma aula diferenciada, como houve, outras, né? E essa foi muito boa, porque quase todos os alunos participaram. Foi excelente, tá? Então, mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Agora, gente, nós vamos falar sobre a cultura. Como foi esse choque? Como foi esse encontro entre os indígenas e os portugueses, né? Então, eles tiveram aquela curiosidade, aquele estranhamento, porque eles eram diferentes, né? Os índios, por sua vez, eram cobertos quase nus, né? Só tinha pintura no corpo, decoradas, né? Tinha as penas, pouco tecido, pouco pedaço de madeira no rosto, nas orelhas. Então, era totalmente diferente dos portugueses, né? Os portugueses, por sua vez, eles tinham aquelas roupas, não é? Aquela diferença de quem é pobre, quem é rico, não é? Vinha da cidade, tinha aquelas coisas todas, né? Então, eles não tinham totalmente diferença dos indígenas. Os indígenas, por sua vez, eles queriam só sobreviver, só viver do sustento. Já os portugueses, não. Eles estranhavam porque que os indígenas eram assim, não é? Eles queriam lucros e mais lucros, não é? Então, vamos passar. Olha só, mais fotos, né? Camila, né? Emily e Vinícius, né? São os alunos também que foram excelentes de trabalho. Participaram, né? Agradeço, né? Parabéns. E aqui, gente, vamos dar continuidade falando sobre os portugueses, né? Então, eles, né? Os portugueses exploraram os indígenas, fizeram eles de escravo. Pra quê? Pra que eles, né? Pegassem o pau-brasil, que era a árvore da qual era extraída a resina colorida, vermelha, como eu já expliquei pra vocês, e que lá na Europa era muito cabeçado, né? Porque lá eles gostavam muito de vestir roupas vermelhas, só que era mais caro. E quem vestia essas roupas eram as pessoas ricas, né? De lá, que tinham condições. E eles vieram, descobriram uma mina de ouro, no caso, pau-brasil. Por quê? Porque eles extraíam essa cor vermelha pra poder atingir os tecidos, e assim ganhavam mais. Aqui nós temos o Davi Salles, né? O sinal todo representando os indígenas. E ele foi que me prestou essa fantasia que eu estou, né? O chucar, o cordão, o coca, certo? E eu amei muito. Ai, gente, eu até encontrei os brincos, olha. Que eu falei que eu tinha ganho dos indígenas, esse aqui foi do Pará. Olha só, semente, tá? Vamos lá, dar continuidade. Ah, gente, agora vamos lá na diferença, né? Entre os indígenas e os europeus. Eles não se conformavam, né? Porque os indígenas queriam só viver, ter necessidade de suprir a necessidade do grupo, né? Ter o sustento deles, e os indígenas e os portugueses não aceitavam isso. Não entendiam isso, né? Então, eles queriam viver do próprio sustento. Já na visão dos portugueses, eles queriam ganhar, eles queriam lucrar com isso. Eles ficavam indignados porque os indígenas só tinham esse trabalho como função de suprir as necessidades do grupo, né? Sustento, tá bom? Aqui nós temos o aluno Daniel, né? Ele também falou muito bem dos indígenas, tá? De parabéns pro seu trabalho. Aqui nós temos a aluna Sofia, né? Ela também fez o trabalho belíssimo, apresentou. E agora, gente, nós vamos com o tema direito à terra, certo? Aqui nós vamos falar de posse e propriedade, né? Então, quase todos nós, quase toda a população brasileira, ela tem sua casa ou é dono de um imóvel, de um apartamento, não é? Ou de algum bem. Quem não tem dono proprietário, ele tem posse. Diferente, por quê? Porque posse é aquele que aluga a casa pra morar. Ele não pode vender, ele não pode trocar, ele não pode doar. Já o proprietário, ele é o dono do imóvel. Ele tem, né? Ele pode doar, ele pode vender, ele pode dar, certo? Mas ele tem que ter o quê? Um comprovante. Qual é esse comprovante? Muito bem. A certidão do imóvel, a certidão da casa, a certidão do... A escritura, aliás, não é a certidão, é a escritura, desculpa. É a escritura da casa, tá? Então, ele tem a propriedade, mas ele tem que ter a escritura da casa, do apartamento, do sítio ou de uma chácara. Ele tem que ter a escritura provando que aquele bem é dele, certo? E, continuando, nós sabemos que, na época da colonização do Brasil, o rei, sabemos que toda a terra que o rei, que chegaram aqui os portugueses, eram de quem? Do rei de Portugal, não é? E ele, por sua vez, para ter quem cuidasse das terras, ele dividiu essas terras. Eles dividiam essas terras pelos aristocratas, que eram próximos a eles, né? Pessoas que eram próximas a eles. E eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cuidar da terra, plantar, produzir, e ainda ter o cuidado, a proteção com a terra dos invasores estrangeiros. Então, por isso que ele passava essas terras, dividia essas terras que se chamavam de capitanias, certo? Aqui nós temos a Camila. Ela também fez o trabalho belíssimo, apresentou, tá? De parabéns, tá? E ela falou de posse e propriedade, a diferença dos dois. Aqui nós temos a Lara. Também ela apresentou seu trabalho belíssimo. E como eu já tinha explicado anteriormente, aqui ainda fala sobre propriedade e posse. Aqui, gente, nós vamos... Olha só. Um exemplo que eu coloquei. Se uma pessoa tem posse, né? Onde mora isso aí, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode doar, ele só mora, ele pode receber alguma visita, pode botar uma loja, pode botar qualquer coisa. Mas vender ele não pode porque ele não é dono, ele não é o proprietário. E quando é proprietário, ele tem que ter a escritura do imóvel para poder comprovar que é dele, certo? Aí sim, ele pode doar, ele pode dar, ele pode vender, ele pode alugar, certo? Agora, gente, nós vamos falar sobre quem? Sobre os quilombolas, né? Então, se eu for falar sobre os quilombolas, eu vou colocar, vou trocar, vou pedir permissão a vocês e vou trocar o meu acessório. Esse acessório aqui é de quem? Dos quilombolas, né, pessoal? Então, eu coloquei, que é para homenagear os quilombolas, nós falamos sobre os quilombolas, tá? Deixa eu só me arrumar isso. Pronto, olha só. Tá? Muito bem. Então, gente, vamos lá. Além dos indígenas, né, outro povo que tem direito às suas terras são os quilombolas, certo? Então, como vocês já sabem, nós já estudamos sobre os quilombolas, vocês sabem que eles são africanos, que vieram, afrodescendentes, vieram, né, da África, né, forçados a trabalhar aqui, trabalhar no Brasil para os portugueses, né, para os fazendeiros, donos de engenho, né, trabalhar na cana-de-açúcar, né, no plantio de cana-de-açúcar. Vocês sabem que eles foram bastante explorados, né, e com essas explorações eles se sentiam presos, eles eram presos, né, eles levavam muito, eles eram muito sofridos, porque eles eram muito maltratados, eles eram muito cartigados, e eles se revoltavam e não queriam isso. Então, eles tinham uma resistência contra a escravidão, né, a resistência à escravidão. Então, o que eles faziam? Eles fugiam, né, quando tinham chance, eles fugiam para onde? Para os quilombos, tá? E lá nos quilombos, eles faziam, eles tinham uma vida, eles plantavam, eles caçavam, moravam, e eles se ajudavam, né, eles faziam também o quê? Objetos de cerâmicas, tá? Então, e esses quilombos, gente, eram em matas fechadas, regiões distantes, né, e que eles, os senhores não poderiam saber, não sabiam. E o quilombo mais conhecido, o quilombo mais falado, é o quilombo dos palmares, que se encontra na Serra da Barriga, em Alagoas, certo? O líder, né, do zumbi, o líder que ajudou muito os afrodescendentes, né, os africanos, foi o zumbi dos palmares, certo? Ele morreu no dia 20 de novembro, e nessa data também comemora-se o dia da consciência negra, então, eles comemoram também a data do morro dos zumbi dos palmares, que foi 20 de novembro. Aqui nós temos a Eduarda, ela apresentou também belíssimo trabalho sobre os escravos, sobre os africanos, escravos africanos, e ela fez um excelente trabalho, mostrando aqui para vocês. Sim, gente, então, como eu havia falado para vocês, os quilombos, eles são muito importantes, eles preservam a cultura, a tradição, e eles também, eles dizem, eles fazem com que o quilombo seja um lugar sagrado, né, de resistência, né, contra a escravidão, como eu falei com vocês sobre isso. Eles praticam, né, a sociedade em si, eles preservam essa prática das sociais, a cultura, a religião, a tradição, certo? Ao longo dos séculos, e ainda acontece. Então, gente, essa, depois de muito sofrimento, de muito, para maus tratos, né, no ano de 1888, né, veio a abolição dos escravos, né, a abolição da escravatura em 1888. Os quilombos, eles continuam a existir, né, pois a comunidade já, já está consolidada, ela já está no seu lugarzinho, né, já sabe, que é o seu cantinho, tá? Então, nesse período também surgiu vários quilombos, outros quilombos, formados por pessoas, né, libertas, que buscavam trabalho no campo. e aqui, gente, nós temos a atividade do FA da página 123. Eu coloquei, porque pode ser que alguém não tenha perdido as explicações, as correções, eu coloquei agora, tá? Então, nós temos a página 123. Temos a página 124, né, falando sobre os indígenas, né, então você pode olhar com calma nessa página 124. Temos a página 125 falando sobre o Marechal Rondon, o que é que ele fez, né, ajuda de quem ele protegeu, ele teve a primeira instituição. Então, aqui tem falando, tem mostrando, aqui é só correção de FA, essas páginas, tá? Aqui nós temos a 127, também a 128. temos a 129 com a explicação, né, do que é autodeterminação, que aqui é sobre os indígenas, né, que eles, embora que ele tenha celular, que hoje a vida deles estão muito próxima a gente, né, de quem vive na cidade. Então, muitos indígenas vivem na cidade, eles usam celular, eles usam roupas, mas não por isso ele vai deixar de ser indígena. ele é indígena, tá? Então, isso quer dizer o quê? Autodeterminação. Significa que as vestimentas, né, deles, o modo de morar na cidade, de usar celular, não vai deixar de ser indígena, não. Ok? Aqui nós temos a página, continuando a página, né, e aqui nós temos a página 131, que é falando sobre o quilombo que eu acabei de explicar. O quilombo é onde os escravizados africanos fugiam para se esconder dos senhores, né, que a tia já comentou, e a maioria dos quilombos eram em lugares rurais. O que é que eles faziam? Agricultura, eles plantavam o que é agricultura. E a história dele não é histórica, nem é comprada, é histórica, não é? Aqui nós temos na página 123, que é do mapa, né, então, você vai seguir tudo direitinho aí, as cores que é para pintar do mapa. Aqui nós temos na página 133, que é falando sobre o direito, né, das terras que foram ocupadas, tá? Aqui nós temos na página 134, que é a continuação em terras indígenas. 135, falando da diferença de posse, propriedade, olha só, eu moro em uma casa alugada, eu tenho posse, tá? Eu não sou dona dela, então, tem um posse. Olha o exemplo, né, sobre essa casa. Agora vamos saber o que é proprietário, né, um exemplo de proprietário. Meu tio comprou uma chácara. Meu tio tem propriedade sobre essa casa, sobre essa chácara, certo? E aqui, né, nós temos a continuação, que é a terceira questão. E aqui eu vou deixando o meu agradecimento, o meu recadinho, né, finalizando a nossa aula de hoje, de revisão, tá? Então, queridos alunos ou queridas alunas, nunca estamos longe quando estamos no coração de alguém. Então, a gente não está longe, tá? A gente está conectado sempre, né, pelo coração, tá? Então, é uma saudade que eu tenho de vocês, eu sei que vocês também estão com saudade da Tia Cris, estão com saudade de todas as professoras, estão com saudade da escola, né, do colégio, dos coleguinhas, mas o momento é para ficar em casa mesmo, o momento é para a gente se cuidar, né, para a gente voltar tudo, né, direitinho em paz, quando for para voltar, tá certo? e vocês estudem, pessoal, assistam as aulas, tá? As videoaulas, espero que vocês estejam bem, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas, tá certo? Beijo para vocês, viu? Ó, dando coração, tá? Tchau! Se cuidem, hein, gente? Tchau, tchau!